O animal foi abandonado num ferro velho. Logo foi adotado pela senhora que ali reside e trabalha e foi juntar-se aos demais cães, gatos e galinhas, igualmente adotados um a um. Os filhotes que nasceram foram doados, mas mesmo assim a fome logo visitou Lilica, a recém-adotada. O coração daquela senhora era bem maior do que as suas condições financeiras e com parcos e recursos, difícil ter alimento para tantas bocas famintas. Então, começou a peregrinação da cadela esperta. No cair da tarde, início da noite, ela começou a sair de casa em busca de alimento. Seu destino? A cidade próxima a cerca de dois quilômetros de distância. Vendo-a a revolver o lixo próximo à sua casa, a professora Laura resolveu oferecer alimento para a cadela. Espantada, observou o estranho comportamento do animal, que apesar de aparentar ter muita fome, comeu um pouco, depois abocanhou a sacola plástica onde estava a comida e foi embora. No dia seguinte, e no outro, e no outro, a cena se repetiu. Então, Dona Laura passou a ficar sentada esperando Lilica comer. Quando percebia que ela estava satisfeita, fechava a sacola para que a comida não caísse pelo caminho. E, curiosa, depois de algum tempo, resolveu seguir o animal. Para onde iria? Para quem estaria levando a comida? Surpresa, viu a cadela adentrar o ferro velho e deixar cair a sacola para que os cães, o gato e a galinha igualmente se alimentassem. Um animal. Um gesto de solidariedade. Um exemplo para muitos de nós que deixamos de pensar no outro, que não nos preocupamos com a necessidade alheia. É de nos perguntarmos quando foi que deixamos de comer um tanto mais a fim de oferecer a quem tem fome. Quando foi que nos privamos de algo para oferecer a quem sofre alguma carência. Quando foi que, tendo o alimento no prato, pensamos em quem padece fome e nos propusemos a saciá-la. A atitude de Lilica nos leva à reflexão. Se um animal faz isso, quanto mais nós, humanos, podemos e devemos fazer pelos nossos irmãos. Reflitam sobre isso e tenham todos um ótimo dia.